Um vídeo gravado pelo morador mostra o momento em que a água e muita lama invadiram a casa. Tudo por causa, simplesmente, de uma rede de esgoto que o cara não teve a capacidade de mandar fazer, só vendo as previsões. E ia acontecer isso. A casa fica na Avenida Beira Mar, no setor Colonial Sul, em Aparecida de Goiânia. O lugar ficou alagado depois da chuva forte que caiu na noite da última segunda-feira. Na manhã seguinte, parentes se juntaram para limpar toda a sujeira. A chuva forte começou por volta das sete horas da noite da segunda-feira. E toda a enxurrada, olha só, que desceu aqui da rua Barão de Mesquita, que não tem asfalto, trouxe com ela lama e muito cascalho para dentro da casa que fica aqui na Avenida Beira Mar. Toda essa quantidade de lama de terra já foi retirada lá de dentro, apenas da garagem da casa. A gente vê, inclusive, olha aqui, a calçada coberta pela lama. Ali ao lado, vou pedir para o André mostrar, existem bocas de lobo. São quatro bocas de lobo que simplesmente desapareceram. A força da água acabou arrancando também o portão aqui da garagem, que caiu em cima de um dos carros. A gente ainda percebe a altura da lama aqui, a calçada também desapareceu. Seu Vanderlei é o dono da casa. Como que foi no momento em que tudo começou? Foi um grande susto, imagino, né? A gente assustou, sem menos esperar. A água começou a invadir, já estava dando meio metro e tudo por causa dessa rua aí. Aí, para não piorar a situação, a gente teve que quebrar o muro lá. Embaixo quebrou, estragou a força. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação aqui na casa? Não, não é a primeira vez, não. E o tanto que a gente queimou a máquina aí dentro? Tem um monte de trem estragado aí, o portão mesmo. Só transtorno, ele só traz transtorno para a gente. Para tentar escoar a água que invadia a casa, os moradores precisaram abrir buracos no muro. Os ralos da garagem ficaram encobertos pela lama. Seu Vanderlei também conta que, por pouco, um motociclista não foi arrastado pela enxurrada em frente à casa da família. Então, tem quase que o motoqueiro roda aqui. Eu filmei e mandei. Pegou quase na cintura do menino a enxurrada aqui, parecia um rio nessa rua que está descendo aqui. A água e a lama também atingiram, olha só, a parte de dentro da casa. Os moradores colocaram esse pedaço de madeira para tentar impedir o avanço, né? Mas não foi possível. Aqui na parede dá para ver a marca, olha, da altura que a água chegou. A gente vai entrar aqui para mostrar os estragos. A sala está tomada ainda por lama. O sofá ainda está bastante úmido. A enxurrada entrou por toda a casa. A cozinha também ainda está bastante suja, porque os moradores estão trabalhando desde muito cedo para tentar limpar o que podem aqui. Eles ainda não sabem se os eletrodomésticos vão funcionar, porque tem medo de ligar aqui, por exemplo, a geladeira, né? Por conta do risco de choque. O banheiro ainda bastante sujo. Aqui, o quarto, que é o último cômodo da casa, ainda tem muita água, olha só no chão. A água que também atingiu aqui os móveis, que vão acabar sendo danificados, acabaram sendo danificados. E eu vou chegar aqui para conversar com a Rosimeire, que também é a moradora da casa. Moram aqui ela, o marido e o filho de 13 anos de idade. Rosimeire, como que é olhar para a sua casa e ver essa situação? Ah, coisa de desespero, né? Tive que ligar para meus parentes, tudinho, para vir ajudar. Eu mesma não estou suportando. Isso, todo ano, é desse jeito. Todo ano, enche de água aqui dentro de casa, eu não posso sair, eu não posso fazer nada. Agora eu estou vendo meus treinos, anos e anos de trabalho, indo para o ralo, como se diz, né? Cabando tudo, destruindo tudo. Durante a reportagem, uma equipe da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia esteve no local. Apesar de não gravar a entrevista, um dos fiscais disse que, aparentemente, o imóvel não apresentava risco para a segurança dos moradores. E que um relatório sobre o problema seria passado para os órgãos competentes. Uma equipe da Secretaria de Infraestrutura do município também esteve no local para ajudar a limpar a lama. O marcho tem um galpão na Rua Barão de Mesquita e conta que, por pouco, a água também não invadiu o lugar. Segundo o marceneiro, há menos de um mês, funcionários da Prefeitura fizeram uma espécie de bacia de contenção na própria rua. Mas a obra teria piorado a situação. Eles fizeram a contenção para essa água não descer, mas ela quase invadiu o galpão. Se vocês fizerem a filmagem lá na porta, você vê o tanto de barro que está lá na porta e o transtorno que pode causar. Além de não impedir que ela descesse, aqui ainda acompanhada de lama, provocou também alagamentos para lá. Sim, isso. Márcio tem esperanças de ver a rua asfaltada e com o devido escoamento. Já a Rosimeire e o Vanderlei, depois de tantos anos de cobrança, estão desanimados. Hoje a Defesa Civil esteve aqui, eles já tiveram aqui antes ou não tem esperança agora? É a primeira vez que a Defesa Civil vem aqui. Esperança eu não tenho. O que vocês esperam por parte do Poder Público? Durante todos esses anos de dificuldade por conta dos alagamentos, vocês já tiveram algum tipo de apoio ou nada? Não, não tive. A única coisa que eles fazem é jogar lama, como se diz, que a gente chama cascai de lama, porque não tem solução. A gente joga cascai, foi lá, fez uns buracos lá que eu não sei para quê. Porque não tem solução. Eu não sei o que você está esperando. Porque todo ano é desse jeito, todo ano, todo ano.